Minabir, vamos lá conhecer, vai na fã. Bom dia, boa tarde, eu tô aqui embaixo da terra, não sei mais que horas tem agora. Bom dia, bom dia ainda. Não, ainda não. A gente tem um pouquinho mais, a gente tem toda a área de produção aqui no subterrâneo, nós somos a primeira e muito a gente tem a cervejaria subterrânea no mundo todo. A gente trabalha hoje com 10 estilos ao total, 8 cervejas mais tradicionais, com uma pílpice, mas a gente tem uma cor e meia também na nossa premiada. Temos uma multidum, que é uma cerveja bem mais escura, marcada, com a base de frigo. E aqui é toda a área de produção. O processo de uma árvore normal é realizado em uma sala pura, com a formalidade. O processo todo aqui é feito de braçagem, vestidas. E a febre do seu inocuação, demorando de meio de 16 a 25 dias para se finalizar os tanques. A gente tem alguns diferenciais, por cima, aqui embaixo. A gente tem o combustível mineral, aqui é o ladinho da linha, que é onde dá muito na qualidade do produto, né? A temperatura do ambiente, ela não se ajuda a reduzir o consumo de energia. Sim. E além disso, o ambiente falou que foi, por exemplo, a nossa continuidade, mas a nossa necessidade natural, para a gente fazer o envelhecimento quando está a gente fazer madeira. Sim. Essa vez, o fio não pode, por exemplo, de 9 a 15%. 9 a 15%. É, por isso que ele tem essa data aqui, 9 de 21. Essa foi a data que a gente colocou a cerveja para fazer o envelhecimento do bairro. Entendi. Nós temos uma triple já que foi vazada semana passada, ficou um ano e dois meses. Uma flanders que está aí pronta nos bairros para ser vazada também, ficou um ano e alguma coisinha. Aham. Na área de válida, a gente tem também alguns estilos à disposição das torneiras. Aham. Sim. Outros eventos à vontade, a gente só tem uma vontade. Essa é a parte da cervejaria. Ano lá até o... E a parte do... É verdade. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Fique à vontade. Se quiser entrar mais para cá para fumar também. Não, não. Já peguei o meu. Muito bonito espaço aqui, né? Muito obrigado. Quiserem tomar um troco também direto da pedra? É uma disposição? É, o problema é se não vai dar problema para nós depois dirigindo. Faz nada? É. Complicado, né? Nós já estamos indo. Não aconselho. Melhor não, né? Não aconselho. Por mais que o problema não aconselho. É. Aí a gente tem as opções da loja daí para levar. Todas elas em carrafas também. É, porque nós estamos indo, queremos ir até São Miguel das Missões ainda. E nós temos que desenvolver, estamos desenvolvendo uma, assim, algo. É? Para perder a demanda do turista que precisa, né? Ai, Joia, muito obrigada. Esse aqui era o sonho do Clássio, né? Lembra de fazer uma, abrir uma cervejaria?